Ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu Eu sei que agora eu volto a ti Liga a qualquer hora eu volto a ti E na dúvida e na respira que o vento vai atrás Se desfaz Ias dizer que não, tu não ias dizer que não Tu não ias dizer que não Eu te amo, eu te cuidarei, eu te dou todo o meu tempo Pelos cantos futuros te levarás Eu do ar me acompanho outra vez Podes deixar-me estar Não vou, não o deixar Tô sentindo, é bonito e é algo forte Imaginar o que seria se eu soubesse que a mãe decorar Sei que eu quero Afia a língua minha brava e vai gritar Que nesta festa não te Sei que agora na minha fé Ou isso o som do jasmim a abrir em flor Sara, rainha, tiola, carapinha Tão bonita, tu és poema Volto a casa por voltar Acabo sempre a perguntar Sinto ao espelho ao meu reflexo Onde estou, este parte ou não Can't run and hide away But I won't step behind you Transformai cada verso de mim E entregue a curar Dia, dia, dia Dia, dia Seguro canha marido Hoje é claro como água Porque há sempre alguém pior do que é que eu tenho a reclamar Estou cansado, mas sou gratuito Chego tarde a casa, mas tenho comida no prato Alguém com a praça Rebento pelas costuras Escura De armadura de espida Cross my heart Till the sky turns red in the sunrise I promise me it's gonna be alright